Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peço alguém pra me contar Sobre o seu dia Anoiteceu e eu preciso só saber Brasil Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão de minha paz Já esquecida Nem sei se gosto mais de mim Ou de você Vim Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vim Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida Pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão de minha paz Já esquecida Nem sei se gosto mais de mim Ou de você Vim Vim Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vim Vim Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida Pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Como vai você? Como vai você?